A pergunta é, as pessoas estão interessadas no quê? Geralmente apenas em vender. Essa é a única preocupação. Ela não tem a preocupação do que gera a venda. E a venda, ela é praticamente uma reação de uma ação que você fez anteriormente. Então se eu falar assim, cara, como vender no Facebook? Vem muita gente pra uma live dessa. Agora, quando eu falo distribuição de conteúdo, há poucas pessoas interessadas nesse assunto. Sendo que pra você vender muito, você precisa distribuir muito conteúdo. E é aí que vem o pulo do gato. E essa live vai explodir a sua cabeça, porque tudo que você aprendeu de marketing digital, ou a maioria das coisas sobre vendas, vai contra aquilo que você pensou que iria fazer até agora. Por isso que esse conteúdo, essa parte 1, vai ser muito importante. eu tenho certeza que vai trocar estratégia aí nos seus projetos e no seu negócio. Mas vamos lá. Por que eu devo produzir conteúdo? Porque conteúdo compra tempo. E o que vende e tempo vende. Vamos lá, vamos entender esse conceito. O conteúdo, quando você para para ouvir alguém, quando você para para consumir um filme de duas horas, isso, ele está comprando o seu tempo. O conteúdo compra o seu tempo. Quando a gente fala que tempo é dinheiro, isso realmente é real. Tempo é dinheiro. Onde você gasta o seu tempo, ali está o seu dinheiro. Ali está onde você vai gastar o seu dinheiro. Então, nós estamos vivendo hoje a era do conteúdo. E se você tem um negócio, seja lá qual for, Tiago, eu estou começando do zero, mas eu tenho uma empresa X, eu vendo produto físico, serviço, não importa. Se você não produz conteúdo, você perde muitos clientes todos os dias. Porque as pessoas não gastam tempo com você. Vamos lá. Eu vou dar exemplo aqui que vai ficar claro esse meu conceito. Vamos comparar um telemarketing com um conteúdo. Quando alguém liga para você, do nada, e você atende o telefone, você não pediu para ligar, por exemplo, um banco, ou alguém está, ah, você tem um cartão de crédito. Cara, você não quer. Você vai lá e diz, não, eu não quero, eu desliga e já acaba. Você deu 15 segundos para essa pessoa. Se você não dá o seu tempo para essa pessoa do telemarketing, ela não vai conseguir vender para você. Logo, a venda, ela só vem do tempo gasto e do interesse dela naquele assunto. Quando você tem um conteúdo, fica tudo mais fácil. Porque você fica interessado. Se eu chego e falo assim, eu ligo como telemarketing e falo, João, fala. Cara, eu quero te mostrar como você pode reduzir a sua taxa bancária em 50%. Quando eu falo isso, eu estou gerando interesse para ele investir o tempo dele comigo. E aí começa a construção de uma venda. Agora, se eu simplesmente ligo para falar, eu tenho aqui uma promoção que eu quero oferecer para você, é uma venda fria, uma venda que não gera resultado. Você tem que fazer muita ligação, muito esforço para não gerar resultado. E isso acontece da mesma maneira com o filme. Por exemplo, alguém já viu aqui o canal da Polishop? O canal da Polishop no... Alguém já viu aqui o canal? Escreva nos comentários aí. O canal do Polishop. O canal da Polishop é incrível. É incrível. Eles ficam o tempo inteiro mostrando o produto deles. Agora, onde você gasta mais o dinheiro? Na verdade, onde você gasta mais o seu tempo? No canal do Polishop, ou na Netflix, ou assistindo filmes. Você nunca saiu de... Correndo, talvez, de um trabalho, ou de algum lugar. Eu tenho que ir para casa porque vai começar o novo programa da Polishop. Não. Mas você já saiu correndo por causa de um filme no cinema, por causa de um lançamento que saiu na Netflix. Enfim, várias e várias coisas que trazem conteúdo. A sua vida hoje, aquilo que você compra, é influenciado, aquilo que você compra, é influenciado, influenciado por aquilo que você consome. Ou vou botar melhor, aquilo que você gasta o seu tempo. Então, por exemplo, se você gasta tempo assistindo os filmes dos Vingadores, você tem mais chances de comprar algo dos Vingadores. Então, você compra um boneco, você compra alguma coisa para o seu filho, para a sua filha, para alguém. Você gosta desse universo. Simplesmente porque você gastou o tempo nesse universo. Ou seja, quanto mais tempo eu faço a pessoa gastar comigo, mais chances eu tenho de vender. Resumo da ópera. Quem não produz conteúdo, deixa de ganhar muito dinheiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL